Conheça as oportunidades no mercado de trabalho europeu, condições de vida e de trabalho. Visite os Dias Europeus do Emprego a 29 e 30 de Outubro entre as 11 e as 19 horas na ExpoNor, Leça da Palmeira. Entrada livre com inscrição obrigatória. Para mais informações consulte o site europeanjobdays.eu barra porto.